Está bem difícil confiar Dizem que não vais mudar Dizem que o rapper não ama Então o melhor vou ter que basar Eu até sou seletivo Mas hoje eu não vou ceder Eu gostei do que eu vi Então te quero conhecer O meu nome é Santos Prince E o teu quero saber Eu já sei que és morena, fofa linda de morrer Então vem, te apresento, oi meus pais Esquece o nome da minha mãe, lhe chama sogra e nada mais E eu notei que és parecida com a minha futura filha És uma obra-prima, vim ser da minha família Vou te dar casamento, vou meter anão no dedo Opostos atraem-se e deixar de lado medo Se eu tivesse algum fundo, eu investia em segundo Dava tudo o que pedisses, inclusive até o mundo Não acredita quando dizem que sou bandido O meu nome já diz tudo santo e sem ser convencido Não pensa muito, vem ser minha dama Pra não ser brigas, acabarem na minha cama Está bem difícil, confiarei E sem que não faz juntar E sem que o rapper não ama Então o melhor vou ter que passar Está bem difícil, confiarei Preciso alguém pra me amare E sem que o rapper não ama Então o melhor vou ter que passar Então vem, vou te dar que luz de amor Gramas de dor e sentir o teu calor Não é só querer, tens que lutar pra meter Tens boas atitudes pra poderes me convencer Tenho cara de gasta, mas que importa o coração Não me digas que não Dá-me a tua mão, vamos pra mesma direção Larga as minhas mãos A vida é só o meu, estás com muita pressão Primeiramente eu não sou rapper, sou artista Será 50-50, a nova dama de machista Só quero seguir meus sonhos, então me passo toista Só quero seguir meus sonhos, fofo não Até quem não resiste Está bem difícil, confiarei E sem que não faz juntar E sem que o rapper não ama Então o melhor vou ter que passar Está bem difícil, confiarei Preciso alguém pra me amare E sem que o rapper não ama Então o melhor vou ter que passar Tens boas atitudes pra me amare Tens boas atitudes pra me amare E sem que o rapper não vai me amare E sem que o rapper não vai me amare E sem que o rapper não vai me amare E sem que o rapper não vai me amare E sem que o rapper não vai me amare